Ao som do sertanejo, essas meninas fazem exercício pulando. É o Cambodian, uma aula diferente, um novo jeito de perder calorias. Queima de gordura é uma atividade que queima muita caloria. A absorção de impacto, ela pode absorver de 40% a 80% do impacto, então não prejudicando as articulações. Então isso ajuda na densidade óssea do praticante, isso ajuda na tonificação muscular. É uma atividade que trabalha muito os músculos internos, abdominais, trabalha muito glúteo, perna. Então assim, são N os fatores positivos que o cangu proporciona para a atividade física. Nessa academia, os cangus são utilizados por vários alunos. Por isso, a utilização da sacola plástica. Um brinquedinho como esse tem um preço um pouco salgado. Custa R$ 800. A aula dura em torno de 40 minutos e são gastos, em média, 600 calorias. Conforme vai passando a aula, a gente vai ter quatro coreografias diferentes. Vamos ver se a gente consegue abordar com agachamento. E algumas brincadeiras em duplas. Com o cangu a gente quer fazer uma aula diferente, uma aula com brincadeiras. Onde a gente consegue tirar o aluno daquela aula maçã, daquela aula chata. Ou da musculação, aquela aula individual. Onde o aluno possa se integrar aqui na aula. Então é um ambiente divertido. Bem divertida. Nós começamos a fazer para ver se realmente teríamos uma perda de peso, né? Que é o nosso objetivo aqui na academia. E no começo a gente ficou meio assim, sem jeito. Porque parecia que ia ser muito difícil estar em cima do cango jump. Mas começamos e, nossa, não conseguimos mais deixar de vir. Tão divertida e tão boa. E tivemos o resultado que nós pretendíamos ter, que é o emagrecimento. É claro que eu não podia ficar de fora dessa, né? Olha, eu aqui no meio de toda essa mulherada, estou levando um banho. Olha só para elas. Todas sincronizadas. E eu aqui não consigo nem pular direito. Depois de eu fazer feio na frente das meninas, a professora ainda tentou me fazer voltar para a aula. Mas melhor não, né? Deixa aí para quem sabe. E aí E aí E aí Tchau.